Mais uma vez, queremos saudar a tua audiência e você amigo telespectador que está aí nos acompanhando Nesse trabalho que fazemos aqui dos estúdios da 97.7 em parceria com a TV Web Cidade 10 aqui de Santana do Livramento Quero saudar a tua audiência, a tua parceria e convidá-lo para continuar conosco em próximas jornadas que haverão de vir E nós não poderíamos encerrar um programa sem falar com o nosso parceiro de sempre Deixa eu te desejar aqui um feliz Natal, saúde, paz, alegria e que nós possamos fazer muitos e muitas, ou de casa, não muitas festas juntos Com certeza, boa noite a todos, aos que já estiveram aqui no palco hoje e que daqui a pouco mais vão se apresentar A tia, a Simone, ao Paulo, ao Elia, ao Sidney e principalmente aos ouvintes e aos web espectadores da TV Cidade 10 Grande abraço a todos, muito obrigado Finalizando mais um ano de grandes trabalhos, grandes apresentações E principalmente essa parceria aí que deu certo, iniciamos na Semana Farroupilha Com mais de 48 mil acessos, 48 mil pessoas assistindo o desfile da Semana Farroupilha aqui de Santana E agora é o segundo Ode Casa, então tem muito mais ainda acontecendo esse ano que está chegando E muito mais a melhorar ainda E um regalo para cada um desses moços e cantores consagrados Que vêm aqui e se apresentam e o seu trabalho vai ficar sendo mostrado aí por muito tempo Com certeza, também além do site da TV Cidade 10, no Facebook e também no Youtube Então é uma maneira simples de mostrar o trabalho desse pessoal que mantém o nosso nativismo de pé As nossas tradições, parabéns a todos E eu quero te agradecer mais uma vez E vamos continuar, né? Com certeza Para nós é só mais um final de ano E o ano que vem vamos seguir botando Com certeza, amanhã às 11 da manhã tem domingueira, viu? Um grande abraço Gisnei Dávila, nosso comandante da TV Cidade 10 e também parceiro 97.7 Paulo Martins Vamos falar deste gaúcho que está aqui Bem vivo e bem são bem à nossa frente João Marcos Kelboscas Um campechano que tem no peito uma verdadeira tropilha de versos Natural de Santana do Livramento, formado em Direito e em Gaitas Já laureado em concursos de gaitas e instrumentista em várias cidades do Rio Grande do Sul Com seus irmãos, o Pedro e o André, formou o grupo do Tano do Osso Não é pra Rolins, compõe letras campeiras com as quais se identifica Iniciou parceria de letras com os renomados compositores Buscando sempre mostrar através do seu toque de gaita e versos rimados a autêntica música gaúcha Retrata em suas composições o seu sentimento e o apego pela arte recheada de camperismo e de amor pela querência Com seu canto louvor a verdadeira alma de campo Recebemos mais uma vez Aqui no nosso Ode Casa João Marcos Kelboscas Conheci no Cerro Agudo Um velho tradicional Bombaixa larga e camisa aberta no peitoral Um cinto de couro cru na cintura bem firmado Um revolver na direita e um facão de atravessado Presa com o tento comprido Vem eis fora a cortadeira Um palmorê papagaio Pra firma nas barrigueiras Tem um gatiado mimoso e diz que não presta pra nada Mas ele alcança um terneiro e nele não erra armada Índio muito laçador Dom Pedrito é seu lincão E diz que o laço dele não costuma ir pro chão Banho é só banho de sanga No rancho não tem banheiro Tem o antenor e o rabão Seus cachorros companheiros E os arreio desse cuera São bruto e não tem bebeca Tem torquesa e tem martelo Maniador forte e caneca Um cinchão bem reforçado Que abraça todo o basto E um quero quero trançado Que de serviço vem gasto É um estampado rio grande Que eu vou mostrar pros meus filhos Quando vi ele camperiando No seu petiço tordilho Um chapéu velho surrado Mas que ataca joem sol Conhecido por parente É o amigo José Pujol Mas não é, Pajorito? E tu, depois dessas andanças todas Bagé, livramento, estrada A tua companheira resolveu Finca a pé na querença de novo Pois é, boa noite a todos Que estão nos assistindo Estão nos ouvindo Boa noite Jacinto, Paulo, Simone E é um prazer estar voltando Aqui na minha terra E cantando no programa de casa Pois é, nós estivemos andando Um pouco pelo Rio Grande E agora estamos de novo aqui em Livramento Mas estou morando mesmo E parando lá por Alegrete Mas sempre que eu venho na minha terra É um prazer estar reencontrando esses amigos Que desde o início me ajudaram Me prestigiaram, me incentivaram A estar fazendo o nosso CD E por mais que a gente Que volte a querência da gente É sempre a querência, né Por mais que a gente ande por aí Então, livramento Sempre nos acolhe de braço aberto Isso é muito bom pra nós Mas, que maravilha Hoje Estás Acompanhado E muito bem acompanhado Pelo mano Conta toda a história Manovel Pois é, aqui pelo O contrabaixo pelo Meu irmão Pedro Queoboscas Pelo Pelo Pepeco lá no No Pandeiro E pelo Marciano Reis Também que sempre está fazendo Um costado pra nós No No violão Uma verdadeira autarquia Um tal de Marciano Reis Ah, com certeza É verdade Pois é Mas que Se apareceram até o Coxinha e do Aquinha Pois é E muito bem com aquela boina Ficaria É verdade Um gaúcho Vou te dizer Mas João Marcos E não fica melhor Porque já está muito bem Tem mensagem aí? Tem, tem Boa noite amigos Um feliz Natal a todos E próspero ano novo Pede pro João Marcos Tocar a música Quando te vejo passar Abraços Nego Vigil Nego Vigil Não podemos fazer sim O que estiverem pedindo pra nós Aí nós saímos fazendo Não tem novidade Pede pro João Marcos Tocar uma bem apaixonada Opa Tocamado Roberto Carlos Tu sabe te apaixonar Quer dizer Sabe tocar essas bem apaixonadas? Pode ser Esse pião sou eu Tenho uma senhora Deve ter Bueno João Marcos Vamos cantar Bueno vamos fazer Essa aí então O pedido do Do Nego Vigil Lá oferecer Pra ele Tava pedindo E já pra esse pessoal Que queriam um apaixonado Então Quando te vejo passar É essa mesmo É direito que estou sentindo Mas em mim vindo Podia aprender Que não se brinca com o sentimento E o meu pensamento Só pensa em você A minha gaita passa só chorando Tá estranhando em não ter ver aqui E o violão mesmo desafinado Me faz um costado Pra eu cantar pra ti E o violão mesmo desafinado Me faz um costado Pra eu cantar pra ti Ah eu não sei o que passa comigo morena Quando te vejo passar Meu coração que vinha ao trote Embalo galope já pra disparar Ah eu não sei o que passa comigo morena Quando te vejo passar Meu coração que vinha ao trote Embalo galope já pra disparar Eu te pergunto o que queres que eu faça O tempo passa e tu só me enrola E não adianta eu continuar sofrendo E tanto querendo Quem não me dá bola E a minha voz canta, canta e não cansa Tenho esperança de te ouvir dizer Olha gaiteiro, isso que tu sente Também de repente sinto por você Olha gaiteiro, isso que tu sente Também de repente sinto por você Ah eu não sei o que passa comigo morena Quando te vejo passar Meu coração que vinha ao trote Embalo galope já pra disparar Ah eu não sei o que passa comigo morena Quando te vejo passar Meu coração que vinha ao trote Embalo galope já pra disparar Mas eu não sei o que passa comigo Ah tá louco Mas tê João Marcos Mas eu fiquei apavorado Agora que ele me disse que estou por alegre Andava lá pro Bajé Andava pro Bajé A última notícia que eu sabia de ti Pois é né O senhor sabe que O cara é meio tchatinho Onde se agrada do poço Vai ficando né Pois é e agora estamos meio Meio por lá e Mas sempre estamos na volta Aqui em livramento também Não não na verdade Minha namorada é de lá De alegrete E até a faculdade Coisa que eu estava Que eu estava fazendo lá em Bajé Eu tranquei por causa que eu estava Por causa Mas será que eu preciso explicar isso Não não Só para resumir São coisas do coração Isso eu acho que vai dar Vai dar uma marca Ah só Já deu né No próximo No próximo CD O pessoal Não conta essa história Não mas a gente também Querendo dar uma Uma atenção maior aí Que tocando Semana Farroupilha mesmo foi Eu estava lá em Bajé Foi bem difícil de conciliar A questão da música E estudar ao mesmo tempo Lá é uma faculdade Que te exige bastante E eu quero aproveitar um pouco Talvez dar um pouco mais de rédea Para essa Para esse CD Para a nossa carreira musical E que graças a Deus Está caminhando sozinha Então Tentar dar uma Uma forcinha Como diz o outro Para ela Dar uma embalada Ver até onde Até onde ela vai né Então Já estamos com Com ideia aí De agora início do ano Fazer um Um novo CD E E estamos com o repertório pronto Só Já se organizando Para Para ver se Fizemos para o pessoal Que Que vem pedindo também Um CD novo Para a gente Nós estamos já Trabalhando para isso Obrigado Boa noite Simone, Paulo e Seu Jacinto Estamos na escuta do programa Que está excelente Como sempre Primando pela música De qualidade E pela tradição gaúcha Gostaria de desejar A todos um feliz E abençoado Natal Com muita harmonia E união Nas famílias João Heleno E a dona Mari Estava o pessoal Estava o pessoal Todo do mercado Conversando Na volta E isso aí É uma coisa Que talvez Eu não imaginasse Que era Tão conhecido Por aí E que o pessoal Tivesse tanto Esse carinho Por a gente Pela Identificação Com a nossa música Com Com tudo Que a gente Vem cantando Tanto lá Como em outras cidades Assim que a gente Se surpreendeu De ser reconhecido E eles nem te viram Com um lote de água Por diante Pois é Não isso Talvez Agora um pouco O pessoal Estava me conhecendo Que muita gente Tinha uma imagem Só do Imaginava uma imagem Minha E achava Que eu era mais velho Que eu era assim Era assado Então Mais gordo Mas isso E o pessoal Agora está Está um pouco Talvez me conhecendo E eu Fico faceiro De cada vez Chegar Até uma Quando eu vejo As crianças Pegarem e dizerem Que cantam Nossas músicas E já lá Aqui em Livramento Também me atacarem Na rua Assim me dizer Que a fulana Uma guriazinha De três anos Que sei eu Sabe todas As músicas E cantando Para mim Isso é uma coisa Que a gente Emociona A gente E vê que Fica feliz Que esteja Agradando o pessoal Estamos no caminho certo Max e Josué Meu afiliado Filho do Udo Gutebir Edindo Peraí que eu Vou cantar Uma pra ti E se atraga Em vez de cantar Uma do Udo Cantar uma tua Que beleza Pois é Eu estive encontrando Com o Udo Lá no Tropeiro Velho E o Max Veio falar comigo Também E disse Aí eu dei um adesivo Pra ele Dos nossos E a A dona Marcial Pra te colar Na tua mochila Agora pra ir pro colégio Um adesivo nosso E ele dizendo Que gostava Das nossas Músicas Mas fico muito feliz Feliz De ver esse pessoal Todo Seguindo Pedindo nossas músicas Aí E E Dizendo que gosta Do que a gente canta Isso aí Que E talvez fez eu gravar O primeiro CD Vai fazer eu gravar o segundo E E seguir cantando Se Deus quiser Tu conhece aquela moça Tá fazendo assim Tá muito conversado Vamos tocar mais música Aquela lá é diretora Bueno Então vamos ter que ir Vamos fazer Solito na estância Então Pessoal que Que tá Pelas estâncias Aí Talvez tenha que passar Esse fim de ano Às vezes solito na estância Aí Pra não deixar A estância sozinha De madrugada Na hora que eu me levanto O galo canta E o vento lá fora bate Meio cansado Pra enfrentar A lida do dia Devagarito Eu vou levantando Do catre Vou pro galpão E faço fogo Sem demora E nessa hora É que a saudade Me bate Então Converso Com meus Cusco Companheiro Que são Parceiros Na hora De eu Tomar Marque Fico Pensando Que será Daqui Pra adiante De sol A sol Vou Seguindo O meu Caminho Chapeau Tapeado Lidando Dentro Da estância Tenho esperança Tenho esperança Mas cada vez Mais sozinho Fico pensando Fico pensando Que será Daqui Pra adiante De sol A sol Vou Seguindo O meu Caminho Chapeau Tapeado Lidando Dentro Da estância Tenho esperança Mas cada vez Mais sozinho Nossas instâncias Pra faltar É companheiros Não ter um índio Que saiba A carne É uma vaca Tosa Um consumo E encerra Um zebo Matreiro Que atire O laço E saiba Lidar Com a faca Chegue Na forma E não Refugue Cavalo Quem se Leande Numa Leva Acaborteiro Faz Que se Assusta Saíram Coice Nas esporas E sem demora Sai-se Redando No reino Fico Pensando Que será Daqui Pra adiante De sol A sol Vou Seguindo O meu Caminho Chapeau Tapeado Lidando Dentro Da estância Tenho esperança Mas cada vez Mais sozinho Fico Pensando O que será Daqui Pra adiante De sol A sol Conseguindo O meu Caminho Chapeau Tapeado Lidando Dentro Da estância Tenho esperança Mas cada vez Mais sozinho Onde De casa Um carinho Pro coração E pra alma E pra alma Desses gaúchos Que estão espalhados Pelos Campos do sul E fora do Rio Grande Também Não é João Marcos Pois é Onde casa Levando essa voz Da fronteira Aqui E de todo Rio Grande Através Dessa rádio Queirense Pra esse pessoal Que quer escutar A música gaúcha De raiz E também Nunca esquecendo Dos nossos parceiros Da TV Cidade 10 Fizemos esta parceria E a veremos De manter Por muito tempo Não é Paulo? Com certeza Fala aí Seu Jacinto Estamos na escuta Quero pedir pro Juan Marcos As grossuras Do Magricela Para o Andrés E Alba Aqui em Rivera Mais tarde Estamos por aí No Fandango Muito bem Deve ser aqui No Tropeiro Velho Tropeiro Velho Deixa eu ver Esse aqui é o Watson É Você já está Barberiando aí Tem mais uma Aqui agora Mensagem de texto Boa noite Paulo Jacinto e Simone Pede pro João Marcos Tocar uma música Para a parceria Tão delicada Feito com esse de mula A Giovanna Carina A Erika E a Franciari Um abraço Mas essas gurias Delicadas Que nem com esse de mula Mas tá louco E aqui tem outra Aqui não é? Você já leu isso aqui? Jacinto e Simone Se puedes Uma música Bem gaúcha Para Dom Tauro De Rivera Les deseamos Felices fiestas Somos De Rivera Boa Um abraço Para o povo De Ajar Mas o Marciano Tá quieto aí Boa noite Para ti Tudo tranquilo Eu acho Eu acho que tava De quieto ali Porque será pau Mas ele é quieto Ele é Timo E o Pedro Vamos saludar aqui Boa noite Tudo tranquilo Boa noite Tudo tranquilo E daí Um abraço Vamos mandar um abraço Para esse povo O João Marcos Como é que tem As grossuras Do João Marcos Como é que é aquela Demagreção É Gosto mais Da minha feiura Não sei como é Agora o Pedro O Pedro tá mais ajeitado Acho Não é Pedro O Pedro é mais ajeitado O cara vaidoso É mais vaidoso Essa é a palavra Esse é mais vaidoso Aí você cuida Eu sou um cara mais rodeado Aí o povo que diga Muito bem O José da Argemiro Quer as grossuras Do Magre Cela também Meu Deus O que que nós vamos fazer Vamos ter que atender o povo Vamos ter que atender o povo Vamos ter que fazer Mandar um abraço Para minha avó Também que Que teve meio mal Mas agora graças a Deus Você recuperou Tá com 95 anos de idade Fazou bem guri ainda E segue aí Bem Bem firme Graças a Deus Lá tá lá no Mingote Morando lá com minha tia Então mandar um abraço Para ela Ela que foi Dona Amanda Amanda que eu busca Amanda Mila que eu busca Dona Amanda Nós não tamo com pressa De nada Nos deixe bem aí Deixa você recuperar Tranquilo E vamos embora Pois é Então tá Vamos fazer essa aí Então Grossuras do Magre Cela Eu tava numa escaleira Só olhando pras donzelas Meu sombreiro bem tafiado Parecia uma gamela Cheguei perto de uma china Que avistei na janela Meu tirador de capricho Ainda com a graxa amarela Não deixava que eu sentisse direito O perfume dela Cheguei e falei pra moça Me agradei da tua beleza Sei que é de boa conduta Conheço essa redondeza Eu fiquei muito encantado Com a tua delicadeza Que ela já cortou minhas asas Botando as cartas na mesa Disse eu não sei o que é pior Tua grossura ou tua magreza Grossura não é defeito Te digo prenda mimosa É de goma e lida bruta Que as minhas mãos tão que é uma droga Já muita china de estouro Cobriçou ou vi na pródida Ordura nunca foi força E ainda te digo teimosa Que a carne contra o osso É muito mais saborosa Não que eu seja exibido Mas eu sou atracador Índio da canela Fira é que dá trabalhador Mesmo com as minhas grossuras Também sou conquistador E é só tu dizer um quero Que eu largo pro corredor E te levo na garupa Do meu mulo marchador Chacoalhei a laranjeira E não é que a fruta cai Se agradou que eu não me achique E ligeira a resposta sai E eu perguntei pra ela Então comigo tu vai Disse sim só vou dar adeus Pra mamãe e no papai E eu levei a china embora Pra fronteira coroar Ela chegou no meu rancho Já deu de mão nas panelas Fez uma boia bem gorda Me entupicando na guela Faça agora me pedindo Cantar tua música aquela Sigo grosso no meu jeito E bem fino nas canelas E eu guri hoje admiro As grossuras do magricela Fazendo uns barulhos meio diferentes Ah, ele faz quando ele conversar Ah, tá conversado esse pepeco Duas, Patito Vamos fazer mais duas Se morrer aqui Que nós vamos ter que ser despedido Este povo aqui Mas Essa aí vai dar a letra, né Por que me fui pra alegreta Por que alegreta me atrai É uma coisa assim Tem que fazer nessa natureza O que tu acha, Pedro? Não tem que fazer isso Não tem que fazer isso Dizia eu que sei Estou quieto Como diz o Dudu, né Mas o povo que quer ter contra-ataque Continua Como sempre, né Diga aqui pra gente Fala com o João Marcos Diz aí Pois é, não O pessoal aí Que tiver interesse Nosso trabalho Ou quiser também Comprar no CD Pode Entrar em contato aí Pelo Facebook Ou Alguma coisa dessa Pela internet Aí Nos acha ali E Fala com a gente Que em seguida A gente acomoda Você não Pelo Pelos telefones 55 999 999-968401 Ou 955-98404-2925 Eu vou fingir que sei Liga pra nós aí E nós vamos Vamos ajeitando Muitos amigos Muitos amigos Desde o início Do Odecaso Estavam ligando Aqui Encomendando músicas Dizendo que estavam Aguardando Aí o louco das éguas Quando o João Marcos Chegar Pede tal música Então a dona Zelina Está lá ligadita Diz Vou escutar até o final Desde o início até o final Pra mim Ver o meu amigo O João Marcos Que é o Boscas É muito bom João Marcos A gente ter que receber E fazer parte também Do teu sucesso Porque rodamos As tuas músicas Todos os dias A 97.7 O pessoal liga Comenta Pede teus trabalhos Eu não sei Como é que este povo Gosta tanto de grossura Porque é O tio Novo Araújo E o João Marcos Mas olha Nós não sabemos Quantos pedidos tem Mas é Parilhos Todos os dias Acho que é bom Acho que está Na tua programação também Paulo Pela manhã Mas a mesma coisa Às vezes começa cedo Tu entende Por que essa grosseria Eu acho que Deu uma quebrada Você identifica Com a própria região Aqui né João Pois é Eu acho que o pessoal Aqui é uma região Bastante também Da campanha E Às vezes não sei Eu Eu tento Eu sempre gostei Desse estilo de música E sempre procurei fazer Do jeito que eu gosto E talvez eu acho Que eu Também acho Nas músicas do tio Novo Assim que são coisas Às vezes simples E direta Assim que a gente Tenta falar E Autênticas É a realidade Vamos dizer Das pessoas Não só do homem do campo Mas às vezes As coisas que acontecem Às vezes até Tem umas bem apaixonadas Não é João Marcos Pois é E às vezes as coisas Tentar eu acho Falar as coisas simples Que eu Talvez Acredito que seja Que o pessoal Se identifica Ou gosta Não sei lhe dizer Mas O que me parece Assim Que cai Às vezes No agrado Do pessoal É Justamente Essa coisa Que acontece No cotidiano As coisas Que é Que a gente Fala com ele E agora Eu vou pedir O apoio de vocês Não vai me deixar Assim Porque Agora Não me confunda Com essa história Do alegre Dessas coisas Porque eu vou ficar Vou dizer uma coisa Digo outra Sério Funciona pouco Então me ajuda Já está comprometido Já Mas tu me chamou Aqui para me despedir Não Para ter Uma mensagem de Natal Ah então Uma mensagem de Natal Não Preciso detim em 2018 Não Com certeza Mas hoje então Vamos Acho que fechando Com chave de ouro O nosso O de casa Aqui trazendo O João Marcos Que é um dos músicos Mais solicitados Na nossa Programação Desejando um Feliz Natal A todos os nossos ouvintes Pessoal que esteve ligado Conosco no programa de hoje E esperamos aí Continuar fazendo Natal Todos os dias Que Natal Nada mais é Do que uma festa Do espírito Do coração Tendo sempre Cristo vivo Nas ações da gente No dia a dia E isso que eu acho Que é o mais difícil De fazer Desse testemunho de vida Desejamos aí Um Feliz Natal A todos os nossos ouvintes E nós vamos nos reencontrar Na terça-feira ao vivo Segunda-feira Vai ficar uma programação Especial de Natal Para os nossos ouvintes Passar aquela Energia positiva Que a gente tem Para as pessoas Que a gente quer bem Então Dê um abraço Eu vou te abraçar Meia hora Então dê um abraço Quarenta minutos Dê no mínimo Quarenta segundos Aí transmita aquilo De bom Porque todo mundo tem Alvo de bom A oferecer Principalmente Para as pessoas Que a gente gosta Pois é Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu Os anos Têm me ajudado Eu estou ficando Já Meio enferrujado Mas eu Me sinto forte Ainda para empreender Fazer empreendimentos Com certeza Quero continuar Avançando Se eu sei Que aqui tem coisas Para ser explorada Vou tentar E conto Como sempre Contigo Simone Contigo Paulo Com o Helio Com o Kleber Enfim Com a nossa equipe E agora também O Gisney E o Sidney Que são nossos parceiros Nossos parceiros Nossos companheiros Aí começamos uma jornada Uns dias atrás juntos Deu certo E agora Até dois mil e noventa e nove Temos esse compromisso Vamos ver se cumprimos Vamos estar lá cumprindo Se Deus quiser E eu vou dizer para vocês Que Eu continuo Não tendo culpa Desse lombo duro É que nos campos Eu não achei vertente Eu fui camperiano Pois jamais me apuro E eu pouco a pouco Não fiquei mais crente Perdoa meu senhor Tu que és bom Deus Mas se os erros Que eu tenho cometido São demais Para esse meu pedido Castigue a mim Mas não castigue os meus João Marcos Faz duas Te despede E vamos embora Bom Então deixar Um abraço A todo o pessoal Obrigado Por mais uma vez Lembrarem do meu nome Para estar aqui No de casa E deixar um feliz natal Um feliz ano novo Aí para Para todo o pessoal E mais uma vez Falar aí que Se Deus quiser No início do ano Está começando a gravar Esse novo CD E Desejar aí Que seja também Um 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 2018 Bom para todos nós Aqui para todos Que estão ouvindo Que 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 todo mundo Possa chegar perto Das coisas que busca Se não Conseguir mesmo E Muito trabalho E muita paz Aí para o pessoal Que Saúde Que o resto A gente com calma Vai conseguindo Então eu queria fazer Essa música Que eu fiz com meu pai E deixar Uma mensagem Aí também De final de ano Um ano que Que a gente teve Muitas alegrias Aí Tocando em vários Lugares Aí do estado E coisa Também tivemos Alguns tropeços Como Como A perda do Nelson Cardoso Aí um grande Uma grande Ícone para a gente E uma grande influência E Mas isso São coisas da vida mesmo E Graças a Deus Podemos Estar junto com ele Muito tempo Fazer muitas Homenagens E Com certeza Todo esse carinho Que Que O pessoal Delivramento do Rio Grande Tinha por ele Ele ficou sabendo Através de De muitas Manifestações De carinho por aí Então eu queria Fazer essa música E Deixar um Um feliz Natal Um feliz ano novo Para todo o pessoal O teu manto O poncho azul Que pelos ombros Te abraça É o mesmo Que me abriga Contra a chuva O frio que faça Toda vez que eu Visto um poncho Quando eu tiro O chapéu Eu olho pra tua imagem E sei que tu me olhas Do céu Toda vez que eu visto um poncho Quando eu tiro o chapéu Eu olho pra tua imagem E sei que tu me olhas Do céu Padroeira do Brasil Embaixo de um poncho azul Levo a abraçada contigo Todo o Rio Grande do Sul O teu manto Poncho santo Não é só um simples pano É a proteção Pra quem vive Tô olhando o vento Me mando Das médias faço um rosário Pra pedir tua benção E conto as ave marias Nos calos das minhas mãos Em tormenta o noite frio Quando o céu todo escurece Pra me alcançar teu manto É a senhora que aparece Em tormenta o noite frio Quando o céu todo escurece Pra me alcançar teu manto É a senhora que aparece Padroeira do Brasil Embaixo de um poncho azul Levo a abraçada contigo Todo o Rio Grande do Sul O teu manto Poncho santo Não é só um simples pano É a proteção Pra quem vive Tô olhando o vento Me mando Maravilha do Brasil Com prática Uma parte Pelo Brasil Palavra do Sul Onde Talvez Legenda Adriana Zanotto